Palmeiras e Vitória, que não é da Bahia, chamar o Vitória de Vitória da Bahia é redundância, só tem um Vitória. Palmeiras e Vitória, Jorginho Putinati faz boa jogada pela meia, toca para César. O centroavante chutou e após um rebote no goleiro Pavão, Jorginho apareceu na área para marcar. Palmeiras 1 a 0, segundo tempo, 21 minutos, Zé Mário recebe na ponta direita. E antes da chegada de Pedrinho, Vicençotti cruza para Civaldo, tocar de cabeça no ângulo da meta de Gilmar. 24 de fevereiro no Morumbi, vamos ver de novo esse gol do Vitória, o único Vitória do Brasil. Palmeiras 1, Vitória!